Dois meses após o início das vendas da próxima geração do Honda HR-V 2023 com motor 1.5 aspirado, a versão 1.5 Turbo, chega às concessionárias de todo o Brasil. O motor 1.5 Turbo, é limitado à versão topo de linha Touring, e desta vez o Honda HR-V 2023 terá duas configurações, para combinar com este motor. Ganhou ainda o sistema versátil. Quando abastecida com etanol entrega 177 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 de torque entre 1.700 e 4.500 RPM ambos os motores têm apenas uma opção de transmissão, automática CVT com sete marchas simuladas. Segundo a Honda, citando o esquema brasileiro de rotulagem, o HR-V 1.5 Turbo, faz 7,5. 8,9 km por litro na cidade e 8,8 km por litro na estrada, usando etanol. Utilizando gasolina como combustível, o desempenho sobe para 11,3 km por litro na cidade e 12,6 km por litro na estrada. Precisa financiar seu carro, mas está com o score baixo? Acesse o primeiro link da descrição e descubra o método de 7 dias, para melhorar seu CPF e financiar o que quiser. Em comparação, o HR-V 1.5 aspirado, abastecido com etanol, faz 8,8 km por litro na cidade e 9,8 km por litro na rodovia, aumentando para 12,7 km por litro e 13,9 km por litro na gasolina, respectivamente. Sim, aspirado é mais econômico que turbo. Além da nova motorização, as versões Advance e Touring, também trazem exclusividade com o Myo Honda Connect, sistema que permite ao motorista monitorar alguns aspectos do carro por meio de um aplicativo para celular. É uma técnica cada vez mais comum, e vista também em modelos de outras marcas. Como esperado, ele também permite alguns comandos remotos, como ligar o motor, travar e destravar as portas, ou ligar o ar-condicionado. O HR-V Advance traz todos os equipamentos das versões abaixo, EX e EXL, adicionando ar-condicionado digital de duas zonas, sensor de estacionamento dianteiro, carregador o Airelis para smartphones e sensor de chuva. A variante Touring ganha banco do motorista com ajuste elétrico, porta-malas com abertura por movimento, partida remota do motor e rodas de liga leve de 17 polegadas com design exclusivo. falando agora sobre preços, a versão mais barata do veículo, está saindo por 142.500 reais, e a mais cara, pode chegar a 184.500 reais. Se gostou do vídeo clique no like, e inscreva-se no canal para mais conteúdo. Até a próxima!